Você sabe que não tem nenhuma moça aí na plateia que quer cantar com o rock? Toda vez que o sol esconde a tarde E a lua certo ao sul do céu Você chega assim, meu bem, sem me avisar Vocês! E reacende em mim toda a emoção de amar Que um grande amor nos faz viver Simplesmente sinto nesse instante Que te quero tanto e te preciso E quando penso então em ter você aqui Chora meu coração Porque você não quis voltar pra mim O amor é mesmo assim Nem sempre traz felicidade Quando dói Quando dói Quando dói Quando dói Quando dói A gente perde a ilusão Mas quando vem Mas tanto vem Liberta os sonhos e mais eu Porque você não vem Volta o amor E deixa ser feliz Pra sempre com você Pra sempre com você Diver é ter você pra mim Por que você Por que você não vem Por que você não vem Por que você não vem Do céu Pra nunca mais Ter que dizer Adeus Canta comigo agora, vai Toda vez Mais alto Você chega assim Meu bem, sem me avisar Toca meu coração E reagei de mim Toda emoção De amar Que um grande amor Nos faz viver O amor é tempo assim Nem sempre dá Feliz e dá sim Quando dói Pra cavalher Que a gente perde A ilusão Mais quanto vem Mais quanto vem E perdeu os sonhos E hoje Por que você Você não vem Do céu E faça amanhecer Faça amanhecer Faça amanhecer Só sei amar Você Faz alguém feliz Assim Assim Traz você pra mim Amor 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 Amor